Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão lindo Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu me afogo em solidão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma